Oi, oi gente, eu tô aqui com a minha avó e com a Manu de novo E a gente tá indo pra casa da minha avó, ela tá dividindo e a gente tá ouvindo música Oi Vovô, o que que tá acontecendo com a rádio aqui, ó? O que que é? Aqui, ó Nada Ah, eu não sei, mas ali não tá piscando Vai acontecer alguma coisa, gente, que não sei, vou baixar Então a gente vai na piscina, nova da vovó Eu também vou gravar o vídeo Só que na casa da vovó Não, é só que no carro, depois ela tem vontade de gravar, porque senão vai ficar muito na saladeira Então a Doroteia, eu conheço ela faz tempo Já? É Eu acabei de estudar, gente Ela é esposa do Itamar Sério? Que trabalhou comigo, que é o Itamar Então, gente, foi esse vídeo, então tchau, tchau Agora nós estamos indo pegar em Anguera Depois, na hora que a gente pegar em Anguera, a gente rapidinho chega em Sumaré Alô? Então a gente vai nadar e eu mostro o vídeo de nadando E minha avó vai filmar E se ela entrar, ela entra E a gente filma dentro da água E tchau, tchau Bye, bye